E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer, eu vou jogar agora Thor, o Mundo Sombrio. Esse jogo é um jogo grátis, tá no Google Play, você pode baixar e jogar a hora que você quiser. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, isso ajuda na divulgação do vídeo. Defending them all, and rending them all, and protecting innocent lives against the darkness. But as the nine worlds near a time of peace, we must always remember, where there is light, shadows will return. Both new threats, and old. Now, my Frost Giant brothers, this is what I have promised you. Have your revenge against Asda. And deliver the throne to me. Vamos lá então, controle virtual de jogo, né? Acho que ele é com o dedo, vira a tela. Vamos lá então, galera. Ataque! Surround ele! Ah! 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 Vou ficar muito real! Vamos lá então! os controles dele aqui o 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